Bom dia, gente, Pai do Senhor. Jesus me despertou nessa manhã pra gente louvar a Deus. Eu quero convidar você pra louvar comigo. Vamos lá? Sozinho dentro do meu quarto Tô a meditar Tô vendo com essa tristeza Que não quer parar Meu coração tão machucado E eu estou desesperado Querendo encontrar a razão Porque tudo acabou Te peço perdão Senhor, mais uma vez Eu sei que errei Mas vou recomeçar Pra suportar Preciso desse amor Esteve com a mão pra mim Eu quero ser mais feliz Contigo, meu rei Vamos lá Vamos louvar a Deus Hino bonito Desce Vamos lá cantar pra Jesus Vamos lá Deixou A sua vida A sua vida Por mim Se isso não for amor Oceano secou Oceano secou Não há estrelas no céu Oceano secou Oceano secou Oceano secou Oceano secou Tudo tem Tudo tem valor Tudo tem valor Se isso não for amor Amor Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Do ladrão Que ao seu lado Estava E com amor E ternura Falou-me Ao paraíso Por mim Se isso não for amor Oceano secou Oceano secou Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu As candorinhas novas Se isso não for amor Oceano secou 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 Vamos cantar essa música aí Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca a fé Se tem joelho no sol, não exige inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo, fica tranquilo Estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou a ferro Esse gemido será substituído por um hino de vitória Não ceda agora, não se limite a pena O teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se for Deus que prometeu Se for Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se tem joelho no sol, não exige inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido será substituído por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite a pena O teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo E hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Nem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar O segredo é confiar O segredo é descansar Eu sorriso te esperando quando esse dia arraiar O segredo é descansar 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 Obrigado.